E o mês de outubro, né, outubro, 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 começou com mobilização greve dos servidores municipais da educação. Os professores reivindicam reajuste salarial e reclamam também dos constantes atrasos. Vamos ver como foi amanhã de hoje na Rede Pública Municipal. Professores da Rede Municipal de Educação paralisaram as atividades. A categoria se reuniu na manhã de hoje em frente à sede da Secretaria Municipal de Educação no centro de Teresina. O objetivo da classe é abrir uma negociação com a CEMEC para o pagamento do reajuste da categoria. O Sindicerm relata que a determinação do Tribunal de Contas do Estado do Piauí sobre o pagamento do piso do magistério relativo ao passivo trabalhista de 2022 e a atualização de 2023 não está sendo cumprida. No ano passado eles deram só a metade do reajuste e a gente permaneceu dando aula e tal. Nesse ano eles deram o reajuste completo somente para a classe auxiliar, a classe CBA não teve a atualização do reajuste. E aí não teve mais jeito, com a péssima estrutura das escolas, que foi agravando principalmente nesse calor, porque eles não estão mandando o fundo rotativo para que as escolas façam a manutenção. A greve, de acordo com a categoria, permanece por tempo indeterminado. Por outro lado, a Secretaria Municipal de Educação informou através de nota que repudia o movimento grevista dos professores devido ao momento delicado que vive a educação terezinense. Quem determina o fim da greve é a CEMEC, basta negociar o que deve e, claro, mandar a estrutura para as escolas. As mães, inclusive, vão passar a vir para o nosso calendário de greve, vão estar conosco nas manifestações, já estamos organizando a participação das mães, porque não tem condição da forma como está, o nível da aprendizagem está caindo e isso vai ficar ruim para nós. E era isso que essas pessoas que falam em nome da CEMEC deviam estar preocupadas. Em nota, a CEMEC repudiou a decisão tomada sem antes considerar o momento de extrema importância para a educação de todos os municípios brasileiros devido ao período de realização das provas do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, o Saeb. A CEMEC informou que não foi procurada pela representação da categoria para dialogar e que, em relação ao piso salarial da categoria, o município de Terezina, além de conceder o reajuste do piso nacional do magistério no ano de 2023, com reajuste linear de 15% para todos os professores e pedagogos, no mesmo ato incorporou a complementação especial. Também foi informado que se cumpriu o acórdão do Tribunal de Contas do Estado do Piauí e que a suposta falta de estrutura nas 321 unidades de ensino que o município de Terezina dispõe não condiz com a verdade, considerando que o município conta com escolas de excelente qualidade.